Nesse vídeo eu vou te explicar como faz para ser ruim de conversa. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu estou quebrando o código dos homens para você viver um relacionamento de alto valor. Hoje eu estava analisando a conversa de algumas alunas minhas e eu identifiquei alguns erros. Alguns erros que fazem você ser chata na conversa. Na verdade, eu vou te explicar dois erros que fazem você ser muito chata na conversa e acabar com a conversa. O primeiro erro é apenas responder o que foi dito. Estava analisando a conversa e o cara falou, nossa, eu estou lendo alguns livros, comecei a ler um livro de filosofia, ele parece ser muito legal, mas no final das contas eu não entendi muito bem. Olha só, entenda que ele está me dando três suicídios, três pontos de conversa. Ele está falando que está lendo livro, olha que legal, ele gosta de ver livros, ele podia gostar de jogar futebol, jogar playstation, fazer qualquer coisa, mas ele falou livros. Ah, interessante, uma mulher boa de conversa, alguém boa de conversa, bom de conversa, vai lembrar disso. Ele falou que são livros de filosofia, se encontra ensinamentos da filosofia. Sei lá se ele está valendo isso para parecer culto, mas ele está valendo. E o terceiro ponto é, não entendi muita coisa. Esses três pontos me dão um sumo para eu conectar, nossa, que legal, e direcionar a conversa para onde eu quiser. Eu posso falar sobre livros, eu posso falar sobre filosofia, eu posso falar sobre o não entendimento desses conteúdos filosóficos. Combinado? Agora, essa aluna minha, ela simplesmente falou, ah, que legal, adoro ler livros. Cri, 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 cri. É como se eu estivesse brincando de futebol. Alguém tocou para mim, eu recebi a bola e pisei nela. Acabou o jogo, entendi. E ele falou uma outra coisa, olha, está muito frio. Ela, realmente está muito frio, vou comprar umas luvas para mim. Cri, 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 cri. De novo, alguém tocou a bola para mim, eu pisei em cima da bola e perdeu todo o ritmo. Eu poderia ter recebido a bola, brincado com ela e ter falado sobre livros, sobre filosofia, ou sobre o não entendimento desses conteúdos filosóficos. Você entende? E eu chamo esse tipo de mulher que não sabe ter esse traquejo, esse molejo, esse borogodó para conversar de mulher sem sal. Mas você entende que é muito simples, é muito simples você saber conversar, porque olha, eu tenho três itens para conversar. E eu sei que existem homens sem sal, sem borogodó, sem traquejo. Agora, não é porque ele é sem sal que você vai nivelar para baixo. Recebe a bola e mostra quem é você. Faz uma firula, toca, passa a bola para o lado, faz a foquinha, equilibra a bola no nariz, mata no peito e devolve. Se ele foi ruim de bola, sabe o que você faz? Olha, vou lá, já volto, pega essa bolinha e vai jogar em outro lugar com pessoas que sejam bom de bola. Não é porque ele é ruim que você tem que nivelar para baixo. Entende? Ítalo, estou tentando, estou tentando, ele não está rolando. Não se agarra o problema. Solta o problema, libera ele, deixa quem tem paciência para lidar e vai. Agora, não comenta esse erro. Quando você aprende isso, aprende a escutar de verdade e de receber e direcionar, o jogo continua, a brincadeira continua e flui muito gostoso. É por isso, então, fique ligado, escutar e direcionar. Não pise na bola, solta a bola, brinque com ela e aí você devolve. Esse é o primeiro grande erro. O segundo erro que eu identifiquei analisando essas conversas é conversa do tipo Siri. No nosso celular tem um aplicativo chamado Siri. Oi, Siri, tudo bom? E a Siri vai falar alguma coisa. E aí, Siri, tudo bem? Só um instante. Estou feliz por estar aqui. Ouviu? Essa é a Siri. A Siri é a nossa assistente virtual do dia a dia. E agora tem a Alexia. Olha, Alexia, você fala. Oi, Alexia, faz isso e ela vai fazer alguma coisa. Aparentemente, a Alexia é concorrente da Siri. A gente se gosta muito dessa lenda. E aí é o seguinte. Estava analisando uma conversa. Era uma grande conversa. Rolava páginas de conversa. E essa mulher, essa minha aluna e esse cara, eles ficaram o tempo todo falando sobre logística. Olha, acho que o chuveiro estragou. O chuveiro estragou. Você já arrumou? Não, estou vendo equipamentos. Mas você já comprou isso? Não, estou resolvendo isso. Olha, conheço um técnico. Ele vai resolver isso? Ah, obrigado. Resolva isso. Aí, no outro dia. Já resolveu o chuveiro? Não. Aparentemente, água é isso. Ih, não sei o que, não sei o que lá. Aparentemente, água é isso. Gente, essas conversas não vão para lugar nenhum. São só logísticas. Acontece muito num relacionamento de casal. O casal se senta. Comprou fralda? Ah, não. Resolveu isso, não. Por isso que o casamento morre, o relacionamento morre, porque vocês só conversam com conversas de logísticas. Comprou isso? Resolveu isso? Isso não vai para lugar nenhum. Claro, às vezes a gente tem que lidar com isso. Temos que lidar, óbvio. Agora, não é só isso. Ó, recebe. Nossa, vamos resolver. E agora, você sempre, sempre tem o poder de direcionar essa conversa para onde você bem entender. E quiser. Eu recebo. Olha, resolvi. Não resolvi. Sabe por que eu falei da Silvia e da Alexia? Porque elas são assistentes virtuais. Essa conversa parecia uma conversa, gente, de assistente virtual. Sim, vou resolver. Vou te indicar tal. No outro dia. Comprou as passagens? Olha, vou comprar. No outro dia. Olha, o seu filho está melhor. Gente, vamos parar de falar disso e vamos se conectar, aprofundar, trazer para coisa boa. Ou é isso ou é sexo. Ou é isso ou é sacanagem. Ou é isso ou sacanagem. A gente precisa aprender a criar conversas com conexão emocional. Sair disso. Falar de sentimentos, emoções, vontade, sonhos, desejos e desafios. Simples assim. Então, nesse vídeo, não comenta esses dois erros. E se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. E agora eu tenho um presente para você. Aqui embaixo tem o meu e-book Oi Sumida, onde eu ensino várias formas de conversar, de falar o que gosta, o que não gosta, de se conectar com aquele cara. É só clicar aqui. Esse é um e-book que tem quase 60 páginas. Tem muito, muito conteúdo. É só baixar no e-book Oi Sumida. E se você chegou até aqui, bota a hashtag. Hashtag Oi Sumida. Só para entender o código que você pegou. E se inscreve no meu canal. Clica nesse botão vermelho. Bom! Inscrever-se para assinar o meu canal. Do lado tem um sino. Toca esse sino. Badala esse link para você receber as notificações. E me envia aqui quebrar o código dos homens. Para a gente finalizar, depois que você baixou o e-book, dê um like. Assinou o canal? Já assinou? 30% das pessoas que assistem esse vídeo não assinam o meu canal. Não seja essa pessoa. Uma forma de você patrocinar esse canal. Clica em se inscrever. Se inscreveu? E agora vai no meu Instagram. Instagram, para eu ficar chique. Arroba Italo Ventura. Porque hoje eu começo uma sequência de lives. Todos os dias, live, dose dupla. Vai ser lindo saber que você saiu no YouTube e foi lá me conhecer ao vivo. Pessoalmente, ao vivo e online. No meu Instagram, arroba Italo Ventura. Não tem Instagram? Baixa, porque está imperdível o conteúdo das suas aulas. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.